Eu jamais seria a campeã que eu sou, a atleta que eu sou, sem o apoio de vocês. Nunca. Não existe uma Fran campeã sem o William, sem a Giovanna, sem o Gabriel. Não existe. Então, saiba que vocês são os meus maiores troféus na vida. E essa jornada jamais seria uma jornada de sucesso sem vocês. Então, isso tudo é nosso. Todo esse legado, toda essa construção é nossa. E eu sou muito grata de ter vocês ao meu lado, sempre apoiando, me incentivando. Vocês são inspiração para mim. Então, é isso. Amo vocês. E eu agradeço todos os dias de ter oportunidade, de ter uma família como vocês. E eu agradeço todos os dias. E eu agradeço todos os dias. E eu agradeço todos os dias. A gente é super próximo, ainda mais porque eu acho que a gente acaba conversando bastante, sendo próximos, por conta de... De, às vezes, tipo, a mãe tá competindo, às vezes ela tá treinando. E daí eu acho que isso aproxima bastante, gente. Quando a gente era menorzinhos, a gente era muito mais próximos. Acho que por eu querer brincar com ele, a gente brincar juntos. E agora eu tô entrando em outra fase e ele tá ficando. Então, eu acho que a gente vai se aproximar bem mais de novo. Ai, eu já tô querendo chorar. Ai, eu acho que a gente vai se aproximar bem mais de novo, que nem a gente era antes, quando ele entrar na mesma fase que eu tô. Quando eu decidi competir, foi uma decisão, na verdade, assim, mais em família, né? Porque era algo muito novo, uma experiência, assim, que eu nunca imaginava estar vivendo. Então, quando surgiu a oportunidade de competir, eu conversei primeiramente com a minha família. Falei, o que você acha, né? Principalmente meu marido, porque meus filhos ainda eram bem pequenos. Gabriel tinha quatro anos, a Giovana tinha sete anos. Então, assim, eles eram bem pequenos, né? E pra eles tudo era o máximo, né? Então, quando eu conversei com ele, a princípio ele falou, Nossa, amor, mas o que você vai ganhar com isso? Eu falei, ah, eu não sei, eu simplesmente gosto de treinar, eu gosto desse estilo de vida. E todo mundo tá falando que eu tenho potencial, que eu poderia ser uma atleta, né? Eu sempre gostei muito de esporte e tal, o que você acha? Ele falou, ah, não sei, né? Aí eu lembro que a gente ficou meio assim e tal, né? A princípio eu não queria muito. E daí eu falei pra ele assim, olha, eu quero fazer alguma coisa por mim. Eu acho que isso é algo que vai ser importante pra mim nesse momento, né? E ele falou, tá bom, então eu vou te apoiar, né? Na época eu ainda falei pra ele, amor, vai ser só um. Eu vou só fazer uma estreia e se der certo, eu, né? Eu falei assim, mas provavelmente vai ser só um. Ele falou, tá bom então, já que você quer, né? Vou te apoiar. E esse foi o início, assim, ele me apoiou, me ajudou na minha preparação. Eu nunca tinha treinado com personal, então eu sempre treinei sozinha. E o William sempre esteve ali me apoiando, me ajudando nos treinos, principalmente nessa fase que precisava evoluir um pouco. Então ele tava sempre comigo, às vezes ele deixava de treinar pra me ajudar nos treinos, no agachamento ou num leg mais pesado. Porque o único horário que ele podia era às seis e meia da manhã. Então, assim, ele deixava de treinar pra estar me ajudando. Então, desde o início, assim, o William viveu esse sonho comigo, assim, né? Então, esse apoio, esse, no início ali, já foi muito importante pra mim, né? Acabei de preparar aqui o meu pré-treino. Sempre nos treinos de membros inferiores. Eu gosto de estar usando o guardar integral médica. Achei maravilhoso aquele foco, energia, na medida certa, sabe? Então, uso uma dose dele antes do treino. Agora eu vou preparar aqui o meu intra-treino. Eu gosto de usar os nove amnócidos essenciais, junto com palatinose. E gosto também de colocar creatina junto. Esse é o meu intra-treino. Os nove amnócidos essenciais eu acho fantástico pra estar usando durante o treino. Pra dar aquela recuperada já... São apenas duas séries daí. Tá. Não é tão legal pra gente começar aqui dando uma ativada no glúten? Já vai começar destruindo, então? Já. Vamos começar já acordando aí. Tá. Então, abre e segura. Um, agora dois. Tá? Ó. Um. Mais um segura. Aberto. Um, dois. Agora são três. Um. Dois. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Agora cinco. Um. Dois. Três. Dois. Três. Quatro. Dois. Cinco. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dez direto e para. Vambora, 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 vambora. Vem. Dez. Nove. Bora. Oito. Bora. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. E deu. Bom, faltando duas semanas. Muito demais. Nós acreditamos que o trabalho já foi feito. Você não muda muita coisa em duas semanas. Então a nossa ideia, a nossa estratégia de treino é focar em pontos específicos da categoria, mas continuar o mesmo estímulo que a gente vinha fazendo, só que essa variação em trabalhar, por exemplo, a musculatura em diversos planos, de acordo com a dieta dela que está ajustada agora, pensando mais em intensidade de esforço, é o que a gente está fazendo. Mas agora não tem muito segredo não. É mais ou menos a manutenção do que a gente já construiu ao longo da preparação. Isso. Na verdade, agora para essa reta final a gente busca um treino com mais repetições. A gente não foca muito na carga, na intensidade da carga, mas na intensidade de esforço. Então a gente fez um treino, um exercício agora para começar a estimular o glúteo, com repetições mais altas, sendo intervalado ali, intercalando a força dinâmica com isometria. E agora a gente sai desse cenário e a gente vai trabalhar um pouquinho agora aqui com o cabo. Eu lembro que logo que eu vi a Fran, conheci ela, a primeira vez eu pedi o telefone dela e tentei conversar com ela, dialogar com ela. Ela não me dava moral nenhuma, mínima moral. E eu insisti assim algumas vezes, sabe? Lembro que eu fui até ela, tentava conversar com ela, ela não me dava moral. Eu lembro que um dia eu vi o carro dela, eu fui até um lugar, comprei uma rosa e não sei se ela lembra, acho que deve lembrar ainda. E deixei, coloquei no, como que diz, na fechadura do carro dela a rosa ali, deixei, mas ela nem sabia quem era que tinha, né? E tinha deixado aquela rosa. Aí, deixei a rosa, assim, foram várias tentativas, né? Várias tentativas. Daí, depois de um tempo, a gente acabou ficando junto. Acho que ficamos ali durante uns 15 dias. Aí eu me lembro até hoje de uma vez que ela veio até em casa, né? Eu morava sozinho nessa época, né? Eu morava sozinha, ela morava sozinha. Eu lembro que eu tava em casa e ela me ligou diversas vezes, né? E dessa vez eu não atendi ela, né? Tava dormindo, tava desmaiado. E ela veio, e eu tinha um cachorro, tinha um pitbull que pesava uns 50 quilos. Ah, eu lembro dessa vez. Lembra, Gabi? Lembra? Você não lembra, né? Você escutou a história, né? E assim, a minha casa, assim, tinha um muro bem alto, assim, acho que dava uns 2 metros, mais ou menos. Aí eu lembro que o nome dele era Chuck, a Fran adorava ele. E eu lembro até hoje que a Fran veio atrás de mim. Não, ela me ligava, me ligava, eu não atendia, mas eu tava dormindo, espacotado. E ela pegou e veio até em casa, né? Nunca tinha vindo por conta ali, né? Nunca tinha vindo em casa por conta. Foi nos primeiros, acho que primeiras duas semanas que a gente tava ficando já. Nos primórdios. É, nos primórdios. E eu tinha um cachorro, um pitbull, era, porra, pesava 50 quilos, já era gigante o cachorro. E ela veio, pulou, pulou o muro. Tinha assim, eu morava do lado de uma escola. Ela subiu no muro da escola e pulou. Quando ela pulou, ela não conhecia o cachorro. Ela veio, o cachorro veio correndo e ela, Chuckzinho, Chuckzinho. O nome dele era Chuck. E nisso, só que era um pitbull, mas ele era muito manso, sabe? Era muito bonzinho. E nisso, foi a primeira e assim, como que eu posso dizer? Foi a primeira chance que ela me deu, assim. Que ela demonstrou que talvez tava preocupada com algo, ou não sei, né? E a partir desse dia, a gente acabamos ficando. Mas foi várias loucuras, assim. Durante esses anos aí, as loucuras nunca acabam, né, Braga? Nossa, minha mãe é tudo pra mim. Ela é minha melhor amiga. Ela é pra quem eu conto tudo. Eu acho que ela é realmente a pessoa que mais sabe, tipo, de tudo sobre mim. Eu conto tudo, 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 tudo pra ela. Claro que às vezes ela é de brava, mas como mãe. Mas, nossa, minha mãe é minha melhor amiga. Não tenho o que falar dela. A Fran, antes, antes do esporte, eu falo que eu tava em busca. A Fran tava em busca. Eu tava muito realizada como mulher, casada. Um casamento que eu sempre sonhei pra mim. A gente tava construindo a nossa vida realmente, né? Porque a gente começou do baixo, começou do nada. Com dois filhos. Então, assim, meu sonho era ser mãe, né? Eu sou apaixonada pelos meus filhos. Então, eu tava muito realizada nesse sentido da minha vida. Mas faltava algo pela Fran, né? Faltava algo pra somar, pra falar, meu, isso é meu. Isso é, tô fazendo por mim. Só que após a Fran ficar grávida, ter esse período de gestação, aí ganhou a Giovana, né? Aquela alegria, aquela felicidade. Eu lembro que eu sempre falava pra ela, falei, Eu vi ela muito quieta em casa, né? Não fazia nada e tal. Foi onde eu puxei ela pra começar a treinar e fazer academia. Eu falei, poxa, mas acho que você deveria investir nessa parte e tal. Vai, faz academia, treina. E ela pegou gosto, né? Ai, foi incrível, né? Eu lembro. Foi, tipo, ao mesmo tempo que eu não sabia direito o que tava acontecendo, porque é algo muito novo, né? Não tem ninguém na nossa família que treinava, tipo, de verdade, né? Tipo, ou que competia, enfim. Na nossa família, tipo, não tem ninguém, na verdade, né? Só tem ela mesmo. Então, foi algo muito novo, tipo, eu acho que pra toda a nossa família, a gente, eu acho que ninguém imaginava, eu acho que nem ela mesma imaginava que ela se tornaria atleta e que tomaria toda essa proporção, né? De, tipo, Miss Olímpia, né? Ótimo. Três. Quatro. Muito bom. Cinco. Dez. Mais duas. Onze. Mais uma. Ótimo. Muito bom. Oito. Nove. Dez. Tá, daí é o aumento da extensão, então. Da opção, não tem. Vamos lá? Um. Dois. Nove. Dez. Onze. Uma. Ótimo. Boa. Mais rápido. Não, nesse tipo, essa fase de finalização. Ah, não, a fase de finalização, sim. Quatorze semanas, mais ou menos. Já vai cinco meses, seis. Seis meses. Seis meses agora, juntos. Como foi esse trabalho, gente, que é um atleta final? Sensacional. Eu nunca tinha trabalhado alguém igual a Fran, porque, cara, a genética dela é de outro mundo, sabe? E é legal você testar os exercícios, assim, as respostas que ela tem. É uma coisa que eu desconhecia. Acho que é por isso que faz ela de uma atleta diferenciada. E, de fato, eu falei pra ela isso. No começo, quando a gente começou, eu falei, Fran, eu nunca vi alguém responder tão rápido igual você responde aos exercícios. Então, pra mim, tá sendo uma experiência incrível. Eu tenho certeza que faltam aí duas semaninhas, aproximadamente, pro show, duas, três semanas, ela vai apresentar um físico totalmente diferenciado esse ano. Você pode ter certeza. Tô muito feliz com essa evolução. A gente vai apresentar um pouquinho mais de volume nos lugares certos. O que que acontecia? Eu sempre tive um bom volume, mas quando chegava nessa fase de finalização, eu acabava sacrificando um pouco a massa muscular, né? Então, eu acabava perdendo esse volume. E essa é a preparação mais feliz pra mim, justamente por esse motivo. Porque eu tô conseguindo segurar toda essa massa muscular que a gente conquistou nesse ano inteiro aí. Então, eu tô muito feliz com isso. Tenho certeza que vocês vão ver um físico, assim, muito mais harmônico. Um físico ampulheta, mais marcante ainda. Então, eu tô muito feliz. Não vejo a hora de poder mostrar todo esse resultado pra vocês lá no Paulo. E vão pra cima, né? E vão pra cima, né? O que é comparado ao seu índice na mesma época, mas eu não sei se tá a mais e agora eu não sei se tá a mais. Agora eu tô com... Comparado a essa mesma fase, faltando três semanas, tô com um quilo e meio a mais. Então, eu acredito que eu vou subir por volta de um quilo, ou talvez um pouquinho menos, 800 gramas a mais do que o Olympia passado. A gente pensa, pô, é pouco, mas não é. Eu tenho um metro e sessenta, então eu sei que pra um metro e sessenta, um quilo de massa muscular é muita coisa, faz muita diferença se ela estiver nos lugares certos. Aí, vamos falar a verdade, né? Um quilo de músculo seco. É. Sem água, sem as outras coisas que compõem a massa magra, né? Exato. Então, um quilo de músculo seco é muita coisa, muita coisa. Amor, luta e poder. E o que a França química pra você, o Heideu? Amor, guerreira, não desiste, né? Minha mãe, a Fran, não agora a Fran C. L. Matos, a Fran, nossa, ela é incrível como mãe. E, às vezes, nossa, eu tenho muito orgulho da minha mãe, muito mesmo. De ter visto, tipo, ela se tornando, porque, querendo ou não, eu era filha dela antes de ser atleta, agora, depois. E, nossa, eu tenho muito orgulho dela, muito mesmo. De, tipo, e ver que ela melhora cada dia. Tanto como mãe, tanto como atleta, como pessoa, como filha, como esposa. Tipo, todo dia ela tá buscando melhorar, sabe? Nossa, desde sempre foi meu exemplo, tipo, como pessoa mesmo, sabe? Eu comecei a treinar, mas, tipo, esse é o lado atleta dela. Mas o lado mãe que a gente vê em casa, tipo, quando a gente deita no sofá e fica horas assistindo filme. Quando a gente lê livro junto, quando... Nossa, eu, hoje em dia, leio muitos livros. Eu tenho uma prateleira cheia de livros, porque eu vi ela lendo e falava, nossa, que legal. E ela vê muito livro de álcool, lê muito livro, vê muitos cursos de autoconhecimento, de expansão de consciência, enfim, muitas coisas, sabe? E, nossa, eu tenho ela muito como inspiração, como pessoa mesmo. Eu acho que a maior coisa que ela fala pra gente é, tipo, a gente ser feliz mesmo e seguir nossos sonhos. Porque, que nem ela, tipo, ela veio de uma família super simples. E, tipo, hoje a gente vê, a nossa família mesmo vê, tipo, o quanto, nossa, tipo, o quanto ela é importante, né? E, tipo, ter vendo do nada, tipo, como pessoa mesmo. E tudo que ela conseguia alcançar, onde a gente mora, os lugares que ela vai, toda... Tanta gente conhecer ela, tanta gente seguir ela, tipo, a gente tá indo na farmácia e alguém fala Oi, tudo bem? Posso tirar uma foto com você? Tipo, eu acho que não tem um lugar que a gente não saia que alguém não fala Oi, Fran, tudo bem? Eu te sigo. Eu acho que, tipo, vê que ela tomou, tipo, toda essa proporção e vê que, tipo, no começo era só Ah, não sei, eu tô treinando, mas não sei se eu quero subir, ser atleta, tipo... E, ao passar do tempo, eu acho que foi só aumentando esse sonho dela de ser atleta. Mas ela não tinha como objetivo, tipo, ela tava treinando, ela sempre gostou muito, muito, muito dessa vida De, tipo, de treinar, de ser atleta. De ser atleta, ela se tornou depois, mas, tipo, ela sempre gostou dessa vida de atleta Mas sem o objetivo de ser atleta. O que mais sinto orgulho é de onde eu vim e é onde eu estou. Com certeza. Com certeza. Quando eu visito aquela menina de 5, 6, 7, 8, 9 anos Eu olho pra ela e falo Cara, olha onde a gente chegou Olha tudo que a gente fez Então, assim, é o que mais eu tenho orgulho Porque eu vim muito, assim, uma cidade realmente pequena, do interior De, né, nunca imaginava hoje ser reconhecida mundialmente Tá numa empresa como a Integral Médica, hoje ali, sendo a principal atleta feminina do time É algo muito além É realmente, assim, é o que faz a minha vida Quando eu olho e falo Uau, você é bem cego Você venceu Então é o que eu mais sinto orgulho É da Fran Da Fran que, todos os dias, batalhou pra ser uma pessoa melhor Uma atleta melhor, uma mãe melhor Então acho que é isso O meu maior orgulho na vida É quem eu sou Quem eu me tornei O meu maior orgulho na vida Eu falo que Pra mim é um orgulho, né Primeiro ter ela, assim Praticando atividade física Se espelhando Eu falo que O quão importante a atividade física na vida da gente, né Pra mim, na minha infância, foi o meu escape E hoje, ela fazendo isso porque gosta Porque ela quer estar comigo É incrível A Giovanna, ela já Desde pequena, já está construindo essa disciplina Essa força de vontade Não importa se está chovendo Se passa sol Se está naqueles dias Ela pega e vem treinar mesmo assim Então, assim, ela é muito disciplinada E pra mim é um orgulho ter uma filha com o maior Tchau, gente Eu acho que é isso A Giovanna, você tem um orgulho ter uma filha com o maior orgulho ter uma filha com o maior orgulho ter uma espécie de mim Vamos, sai, vamos, sai Onze, uma só, uma só Segura Isso Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dois Nove Dez Nove Uma Três 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 Esse ano Eu Tipo assim Não sei se é porque ainda faltam alguns dias Mas eu assim Eu acho que eu estou mais tranquila em relação aos outros anos Esse ano a gente teve bastante tempo para trabalhar E eu aproveitei como nenhum outro ano Então eu sei que eu vou apresentar uma evolução Realmente expressiva No sentido de um físico muito mais bonito Então eu estou muito mais feliz com isso Porque era tudo que eu queria mostrar no palco ano passado E de repente faltou algumas coisinhas A gente não conseguiu apresentar esse físico Então eu tenho certeza que esse ano eu vou apresentar o pacote completo E eu acho que quando você trabalha duro Quando você faz o trabalho duro o ano inteiro Chega no final Você está contente e você consegue desfrutar dessa fase Porque essa fase para o atleta Ela é a mais recompensadora Porque você começa a ver o resultado de um trabalho inteiro se concretizando Então assim Eu não sou o tipo de atleta que Ai, faltando três, quatro semanas não vejo a hora de acabar Jamais Eu quero viver todos os dias Quero viver esse momento intensamente Porque eu acho que isso é o nosso esporte É você trabalhar o ano inteiro Para chegar nessa fase E você poder mostrar para as pessoas Sua evolução Mostrar para as pessoas O quanto você trabalhou duro E se orgulhar Dessa jornada Porque a jornada na verdade é o que faz Todo sentido, né? Então estou muito feliz Estou muito confiante Tenho certeza sim Que vai ser o meu melhor físico Olha mãe Ver você até aqui Você ter me criado todos esses dias É muito foda para mim Porque Assim Para mim você é a maior expressão do mundo Não tenha ninguém Ninguém Para mim você é a pessoa mais foda do mundo E Para tudo que você querer Você vai conseguir Porque você é minha mocha Você é francês de Mato Você vai ficar marcada na história E Quando eu estiver naquele dia Que eu estiver muito triste Eu sei que você vai me acolher E vice-versa E é por isso que eu te amo Você é a melhor mãe do mundo Obrigada Eu gosto de estar fazendo isso em horário separado da musculação Tem pessoas que fazem no mesmo horário Às vezes por causa da correria Mas eu consigo tirar um tempo separado Para fazer o cardio E para fazer o LPF também Então eu faço todos os dias O LPF sempre de manhã Sempre em jejum O cardio eu tento fazer de manhã Então quando eu vejo que o dia vai ser muito corrido Faço de manhã Quando eu não consigo fazer de manhã Faço à tarde Então o importante é você estar fazendo Tem pessoas que gostam de fazer em jejum Vem um resultado maior Eu não vejo diferença Eu só tento fazer o meu cardio Com uma intensidade bem moderada Não muito alta Para não impactar ali também nos treinos Mas também não tão baixa Ao ponto de não fazer nada Digamos assim Então a intensidade moderada Faço o LPF de 5 a 10 minutos Não muito também Não há necessidade Porque é um trabalho que você faz ali Justamente para estar trabalhando Internamente os teus órgãos internos ali Reposicionando Então é muito importante nessa fase também E fora também É muito importante Então é um trabalho interno É como se fosse um abdominal Então assim Você tirando 10 minutinhos por dia Já é o suficiente E o meu cardio Ele dura no máximo 30 minutos Intensidade moderada E os batimentos entre 110 115 Então bem moderado mesmo Nossa mãe Acho que fazia muito tempo Que eu não chorava tanto Falando de você Mas num sentido bom Porque eu tenho muito orgulho de você Da mulher que você se tornou Da pessoa incrível que você é E ver que você está conseguindo Realizar tudo o que você sempre quis Que você quer E ver o quão capaz e incrível você é E... Ai... Eu acho que... Você é a pessoa que eu mais amo Nesse mundo inteiro E... Nossa mãe Eu tenho muito orgulho de você Eu te amo muito Você é a mulher A pessoa mais incrível que eu conheço A pessoa mais determinada E... Eu não tenho dúvida nenhuma Sinceramente Não tenho dúvida nenhuma De que você vai ganhar esse Olimpia Pelo quanto você trabalhou O quanto você se esforçou E... Poder estar te acompanhando De pertinho É sempre incrível Sempre foi Mas agora Poder ir para o Olimpia Junto com você Ano passado foi incrível E dessa vez eu tenho certeza Que vai ser bem mais incrível Mãe, você é o lugar que eu procuro Quando eu estou triste Quando eu estou feliz Quando eu quero me divertir Ou quando eu quero desabafar Você é o lugar que eu procuro Para falar Você é a pessoa Você é a minha pessoa favorita No mundo inteiro E é o meu lugar Porque sempre que eu estou com você Eu sinto que eu estou no lugar certo Mesmo quando a gente está brigando Quando a gente está Brava uma com a outra A gente vai lá e se abraça E você chora E fica tudo certo E depois volta a dar risada de novo Ai, eu fico brava com você Porque você está me esmagando Ou ao contrário As noites inclaras Que a gente passou conversando E rindo E dando risada E contando coisas Uma para a outra E se conhecendo mais Eu acho que são os momentos Eu acho que são os melhores momentos Que eu tenho Minhas melhores lembranças São com você E te amo muito, mãe Você é a minha pessoa preferida Você é a minha pessoa preferida No mundo inteiro Pessoa que eu mais amo E eu acho que a melhor pessoa do mundo Para mim é você E o meu lugar preferido Sempre vai ser do seu lado Te amo muito, mãe Eu jamais Seria a campeã que eu sou A atleta que eu sou Sem o apoio de vocês Nunca Não existe uma Fran campeã Sem o William Sem a Giovana Sem o Gabriel Não existe Então Saiba que Vocês são os meus maiores troféus Na vida E essa jornada Jamais seria uma jornada De sucesso sem vocês Então isso tudo É nosso Todo esse legado Toda essa construção É nossa E eu sou muito grata De ter vocês ao meu lado Sempre apoiando Me incentivando Vocês são Inspiração para mim Então É isso Amo vocês E eu agradeço Todos os dias De ter oportunidade De ter uma família Como vocês Beijo Amo, mãe Amo vocês Amor Obrigada por tudo Por ser esse homem incrível Por ser esse marido maravilhoso Por estar sempre do meu lado Às vezes Às vezes eu mando mensagem Porque eu estou tão braba Estou tão nervosa Daí eu mando mensagem no WhatsApp Falo Mãe, me perdoa Essa fase vai passar Né Então eu sei O quanto É desafiador Estar ao lado De uma atleta Você sofre comigo Mas mesmo assim Sempre está ali Segurando na minha mão Então um beijo Te amo Obrigada muito Vem aqui Não era pra você ouvir Não era pra você ouvir Não era pra você ouvir Um cisco Deixa eu limpar aqui Que eu vou ficar toda borrada Nossa O Braguinha falou Que hoje eu não ia chorar Não Não, eu só comecei a ouvir Assim Dei bater Assim De peito Tira Fala aqui na câmera Que não vai ganhar esse ano Olha aqui Vem aqui Não Vem aqui Quem vai ser a campeã? Do Mr. Olympia Na categoria Eu estou olhando para ela Eu acho que eu não tenho nem dúvida Com certeza Dona Franciela Matou Franciela Meirão